Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar, sentado à veia de um rio, as horas se vão sem lutar, são dicas de pescador. Nossa expedição para a Argentina continua. Nesta semana fomos pescar na cidade de Itati, cidade com 8 mil habitantes, que fica situada às margens do rio Paraná, na província de Corrientes, Argentina. Fomos atrás dos pacus, piaparas, pintados e dourados. Contamos com o apoio da Porto Paraíso, uma das maiores estruturas de pesca da Argentina. Confiram a partir de agora no canal Dicas de Pescador. Dicas de Pescador Com as tilápias pegar Foram simples pescadores que o Criador escolheu Pra levar a boa nova e falar dos planos seus Homem simples e humilde, é assim que a gente é Preservando a natureza e muito amor pela vida Nossa bandeira, nossa bandeira, nossa sorte Chamamos de pesca e sorte Ou também pesca esportiva Tive um sonho outro dia, foi assim que aconteceu Que eu fisguei um pintado, era bem maior que eu Hoje eu quero fisgar um pintado surubim Pra pescar tem que ter mãe, a mora no rio Paraná Esse rio é precioso, tem um nome curioso Chamado também semelhante do mar Vou pescar tucunaré Hoje tem pescada boa Na superfície é um azulão Sua morada é na lagoa Tocantins de Araguaia, lá está o meu troféu Hoje nem dormi direito, o pescador já está de pé Já vejo o sol lá no fundo O bravo já vem saltando Tucunaré já vem pulando O mais pescado do mundo O dourado está chegando O gigante é tradição Aqui no rio Paraná É a casa do Douradão No Brasil ou na Argentina Aí tem o Bogodão Seja rodando com ricano Ou isca artificial É o rei do rio Cixiou O dourado fez história Está sempre na memória E um, e dois, e três, e tchau! Olha só Primeiro peixe do dia Olha a máquina Top, hein? Nós vamos fazer umas fotos aqui Nós vamos soltar esse peixe maravilhoso aqui Nosso primeiro peixe do dia Aqui em Itati Argentina Pouzada Porto Paraíso O paraíso dos pescadores Gente, vou dar mais uma passadinha aqui Demos início ao nosso programa pessoal O segundo programa Aqui na Argentina Dessa vez nós estamos na cidade de Itati Também na cidade de Itati Tem a Porto Paraíso É a segunda unidade Da Porto Paraíso E dessa vez, essa semana Nós vamos pescar Junto com o nosso piloteiro Léo Léo Léo, muito tempo pesca aí? Muito tempo Quantos anos? Oito anos Tem a Porto Paraíso aqui Pega bastante pacu Desse jeito É normal? É normal, sim, sim Olha que beleza, hein? Marcelão Filma a cara do Marcelão Olha a cara Frio Agora abriu o tempo Vamos na captura dos peixes aí, né? Nós não vamos ficar conversando muito aqui não, gente Porque a gente quer mostrar bastante peixe para vocês Mas também Aqui no Dicas do Pescador Vocês sabem, né? A gente vai trazer bastante informações Sobre o pacu Sobre a piapara Para fazer um programa bem bacana Para vocês aí Que estão começando na pesca esportiva Tá bom? Vamos pescar, pessoal? Vamos pescar? Vamos pescar Vamos pescar, Marcelão? Vamos pescar Vamos pescar Então vem com os pescadores Vem comigo É só alegria Nesta pescaria Vamos viajar Quero ver o douradão Saltando o piapara Puxando Vida boa é pescar Pode ser de barranco Canoa Poito na lagoa Bem longe da cidade Contemplando a mãe natureza Com suas belezas E lindas paisagens Filho de pescador Te convido Vem junto comigo Uma felicidade Aventura e muita pescaria Herança que herdei Do coração não sai Meu legado já vem De família ao lado Meu parceiro E meu amado pai Rio abaixo Eu vou pensando nela Esta mulher tão bela Foi Deus quem criou Rosiane é a luz do caminho Nunca estou sozinho Ao lado dessa flor Sou um pescador apaixonado Também fui fisgado Perdeu O seu grande amor Estou indo rumo ao paraíso A diversidade está nesse lugar Pancador do tucune A história está na memória De quem vai pescar Peixe grande vai quebrar a vara E o tempo não para Mas não perco o peixe não Mato Grosso do Sul, Amazônia Que as belas colônias Nossa tradição São momentos jamais esquecidos Dias vividos Riquezas do meu chão Sou pescador E amo o que faço Meu desembaraço É na linha de anzol Vem comigo Contemplar as matas Viajos cascadas Aí gente Algum pescador Já perdeu Esse peixe aqui Tem dois anzóis Na boca dele Que coisa Dessa vez Ele perdeu a briga Eu venci E era para ser um dublê Marcelão Era para ser um dublê Bela De uma piracanjuga Que foi escapar Chegando no barco Chegando aqui Escapou Escapou Está valendo O importante é A alegria do pescador Vamos liberar Esses dois anzóis Aqui E soltar ele Vamos Para que nós vamos soltar Por que nós vamos soltar Para você que está assistindo Falar Eu vou lá Pescar aqueles pacos Porque se a gente Matasse o peixe Poderia vir aqui Pegar outro pacu Esse aqui Estaria morto Mas como aqui No Dicas do Pescador A gente pesca E solta Então Você tem a possibilidade De pegar Esse peixe aqui Alguns pescadores Ou algum pescador Pode dizer assim Nossa Eu perdi um pacu enorme lá Está com um anzóis Já venceu uma vez Vamos soltar ele Um pacu Argentina Rio Paraná Segundo peixe Segundo peixe Mais um pacu Vou mostrar a dentição Desse peixe aqui Por que nós devemos Usar Um encastuado Para pescar ele Olha isso Se isso aqui Não for suficiente Para você entender Que tem que usar Um encastuado Olha que dente Que dente lindo Só que fica escondido Aqui na pele Olha isso Isso aqui Quebra coquinha Então não vai cortar Uma linha De pesca Claro que vai Vamos soltar ele Então Presta atenção Minha gente No que eu vou lhes falar Na história De um pescador Que hoje Eu vou contar Não tem medo De rio bravo Não tem medo De rosco Quando ele Fisca o vitelo Ele grita Oh garoto Levanta de manhãzinha Pra preparar seu roteiro Sentar na beira de um rio E pescar o dia inteiro E ele só fala a verdade Meu amigo não se queixa Ele é um pescador Que quebra a vara E não perde o peixe Caboclo abençoado Valente e trabalhador Pois além de tudo isso Também é apresentador De um programa conhecido Reino e meio de região São dicas de pescador Dicas de pescador Essa é a história do Carlão Caboclo abençoado Caboclo abençoado Valente e trabalhador Pois além de tudo isso Também é apresentador E um programa conhecido Em limer e região São dicas de pescador Dicas de pescador Essa é a história do Carlão E aí O que é isso? Olha isso, olha isso! Coisa linda, hein? Olha lá, olha lá, olha lá! Vamos mostrar assim, Marcelo? Só para o pessoal ter uma ideia do tamanho dos piaparão que tem aqui na Argentina. Olha! Você vai ver no próximo bloco. E levantar o seu troféu! Voltamos já! E aí E aí E aí E aí E aí